Sejam muito bem-vindos, sou o Júlio César, ou caso prefira, J.C. Bonfim. Quer saber sobre categorias de base e tudo relacionado a esse assunto? Está no canal Melhores da Base. E se chegou até aqui, é porque quer ser um atleta melhor ou saber sobre os melhores nas categorias de base. Somos o responsável pelo troféu Hélio Caxambu, premiação entregue aos melhores do Campeonato Paulista Sub-20. Aqui você vai encontrar notícias, matérias, informações, opiniões e muitas dicas sobre esse esporte que tanto nos encanta. Nosso propósito é que sejam melhores e busquem seu espaço com informação, conhecimento, sem que se esqueçam da determinação, disposição e muita transpiração para buscar os seus objetivos. Aproveita e se inscreva em nosso canal. Fique sempre atento às novidades para ser, além de um atleta, uma pessoa muito melhor. Também nos encontrará no Facebook e no Instagram, onde sempre temos novidades, curiosidades e alguns bônus para vocês. Todas as nossas mídias nos encontrarão pelo nome Melhores da Base. Estaremos por aqui conectados e sempre às ordens de todos vocês. Busquem sempre ser melhor que ontem. O aprendizado deve ser contínuo, mas seu interesse e dedicação te levarão aonde quiserem. Treinando, se preparando, se desenvolvendo, corpo e mente, em busca de seus sonhos e objetivos. Mas lembre-se bem, os sonhos só se realizam se estivermos bem acordados. Siga os melhores e seja um deles. Siga os melhores e seja um deles.